Fala galera, saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo! Olha, olha quem tá aqui com a gente. Não, você não tá no canal errado, você tá no canal Vaparaz Rubro Negro. E esse aqui é o Marcos Fla React, só nos reacts. Só nos reacts, cara, que satisfação primeiramente. Te conhecer pessoalmente, a gente sempre acompanhando de longe, conversando de longe. Você mora perto aqui, né? 60 quilômetros. Eu moro aqui no norte do Paraná há muitos anos, galera. Desde 93. E eu não podia perder jamais a oportunidade de estar aqui hoje pra receber o Flamengo aqui no hotel. E conhecer os amigos de perto. Paparazzo, você é o cara, velho. Sou seu fã, sou seu fã. Tá confiante ou não na volta do Jorge Jesus? A galera tá aqui. Vamos dar uma olhada na galera cantando aí. Olê, 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 mistê. Pedindo a volta do mistê. Vamos ouvir, depois eu vou te perguntar se tá confiante ou não o Marcos Fla React. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Jota! Volta Jota Jota! Volta Jota Jota! Volta Jota Jota! Você é louco, rapaz! Volta pra sua casa! Flamengo chegando aí, mas a gente viu a festa da galera, hein, má? Cara, que festa maravilhosa, né, cara? Ó, aqui no norte do Paraná tem muito torcedor do Flamengo, vocês não têm ideia. É, Flamengo é gigante, galera, em todo o Brasil é essa festa maravilhosa. Primeira vez sua, assim, na chegada do Flamengo? Na chegada, primeira vez. Lá no Maracanã eu já fui. No Maracanã. Mas aqui, primeira vez, cara, sensacional. Não vou atrapalhar o teu trabalho, você também vai registrar a chegada aí. Gente, um prazer enorme estar com o Marco, não é seguidor dele, não se inscreveu no canal dele ainda. Vamos lá, canal Marcos Flariect, também convoca a sua galera que está aqui de passagem, viu você, apareceu aqui também. Cara, muita gente aqui vindo abraçar a gente, eu, o Papa, a galera super de boa aqui em Maringá, muitos fãs, muito obrigado a todos. Se inscreva aqui no canal do Papa, se você é inscrito lá no meu canal, deixa o like aqui, cara, inscreva-se aqui. Juntos, cresceremos mais ainda, né, cara? Eu estou emocionado aqui. Muito legal, muito legal. Uma festa bacana, muito bom. Muito legal. Vamos ver a chegada do Mengão aqui agora, obrigado Marcos. A gente aqui no hotel onde o Flamengo está chegando já já, né? E a gente aguardando aqui. E você, você pode estar fazendo o seu cadastro aqui agora na Stake, tá? A Stake te dá R$ 150,00 de jogo seguro. O primeiro jogo, após o cadastro, é seguro, utilizando esse código promocional aqui, o código PAPARASSORN. Com a Stake, você tem chance de jogar novamente quando perde. E uma outra situação, né, você pode fazer o depósito no Pixie a partir de R$ 50,00. A gente também está aqui com um oferecimento da 5G Turismo. Olha, o pacote está na reta final, está acabando já o pacote, primeiro lote, para Buenos Aires, né? Para o jogo Racing Flamengo na 5G Turismo. Então aproveite. Essa é a hora, o pacote de R$ 2.890 vai acabar. Tem um outro também de R$ 3.590, que é com o Hotel 5 Estrelas, mas os dois são muito bons. E esses pacotes vão subir, porque só vai ter o lote 2 depois, que os preços estão mudando. Então corra, aproveite e vamos com o PAPARASSO lá acompanhar em Buenos Aires, Racing e Flamengo. E detalhe aí, né, que a gente... Eu vou estar com a galera do hotel do pacote maior, mas eu também vou dar uma passada lá no hotel do pacote menor. Então todo mundo vai ter encontro aí com o PAPARASSO, vambora. Seguinte, agora a gente vai acompanhar aqui a chegada do Flamengo. Vamos ver quem é que veio aqui para se apresentar para esse jogo. Quem são os relacionados do Flamengo. A gente vai acompanhar o Flamengo chegando aqui agora com o técnico interino Mário Jorge, né? Olha, essa é a torcida que eles falam que tem o Flamengo. E a terceirizada do Flamengo, sabendo cantar o hino inteiro. É a torcida que eles falam que tem o Flamengo. É isso. É isso. Agora sim, agora chega o ônibus do Flamengo tá chegando, a galera começa a se agitar, torcedores agitados, o ônibus do Flamengo chegando. Olha só a festa, olha essa festa! Que festa incrível! Uma festa sensacional da torcida do Flamengo. A torcida canta o hino do Flamengo, como eu falei, o Neto e companhia gostam de chamar de terceirizada, não sabem de nada. O Noval passando aqui. Os jogadores vão começar a sair. Olha aí, ó! Fabrício Bruno, Léo Pereira passou primeiro. Olha que loucura! Uma loucura a chegada do Flamengo aqui em Maringá. Uma loucura essa chegada. O Pedro autografando ali camisa. O Matheus Cunha, o Torugo. Santos passou aqui. Davi Luiz foi lá atender. Ó, o Matheus França. O Pablo. Bruno Henrique, Bruno Henrique. O André, Thiago Maia, Varela, Rodrigo Caio, o Gerson, Cebolinha, Marinho, o jogador Matheus Gonçalves. Ó, o Davi Luiz falando com as crianças ali. Muita confusão aqui até pra gente fazer as imagens, tá? Ó, o Ayrton aqui atendendo os torcedores do lado de cá. Ó, o Gabigol passando aqui. O Everton Ribeiro passou também. Eu não consegui pegar um lugar na frente aqui. Foi sufoco, hein? Sufoco, bicho. Sufoco. Jogadores estão ali dentro do lobby e os torcedores cantando olê, 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 misquer, misquer. Então, galera, a gente tá aqui. Foi uma loucura essa chegada do Flamengo. É... E eu tô com uma informação aqui muito, muito exclusiva pra vocês com relação ao Jorge Jesus. A gente teve acesso aqui a uma fonte ligada ao Jorge Jesus, que finalmente o Flamengo fez uma proposta ao representante do Jorge Jesus, o Bruno Macedo. O Flamengo ofertou 4 milhões de euros pelo Jorge Jesus, tá? A proposta do Flamengo, a primeira proposta de 4 milhões de euros por ano, tá? Você sabendo todos os detalhes aqui, até o final de 2024. Um ano e meio de contrato. O Flamengo ofereceu um ano e meio de contrato a começar em junho, tá? Com o valor de 4 milhões de euros por temporada. Ok? Aí a primeira resposta do Bruno Macedo foi que não, que eles gostariam de 7 milhões de euros. O Flamengo respondeu, papo vai, papo vem, a última proposta do Flamengo de 6 milhões de euros ano. O que dá 3 milhões de reais pra toda comissão. Jorge Jesus e comissão técnica. 3 milhões de reais por mês pra toda comissão técnica. Inclusive, né, Jorge Jesus, inclusive toda comissão. Então, esse é o valor aí ofertado. A última proposta aí, o Flamengo falou que é o teto. O Flamengo não paga mais do que isso. Se quiser, é isso e pronto. Então, o Flamengo ofereceu ao Bruno Macedo um contrato para o Jorge Jesus de 3 milhões de reais por mês. 6 milhões de euros por temporada. No total de uma temporada e meia, com possibilidade de extensão por mais outra, tá? Jorge Jesus está muito propenso a aceitar a proposta do Flamengo. Ele já sabe que Rodolfo Landim colocará o Interino, né, que vai inclusive estar aqui. Está aqui e vai estar comandando o Flamengo, o Mário Jorge. E o Flamengo vai ter que se segurar. Eu acredito muito no time do Flamengo, com os jogadores aí fazendo aí um mutirão, ajudando o Mário Jorge. Se segurar, segurar as pontas aí por um mês e meio. E depois ele viria, tá? A informação de fontes ligadas ao presidente Rodolfo Landim é que ele foi convencido e aceitaria, aceitaria então, esperar. E os torcedores, muita gente, conselheiros, todo mundo fala que é a melhor opção, esperar o Jorge Jesus. Então, há essa possibilidade, o Jorge Jesus quer voltar. A questão agora, agora sim, vai ser financeira. O Flamengo oferece, como eu falei, 6 milhões de euros ano, cerca de 3 milhões de reais por mês, sabendo que ele queria 7, né, segundo o Bruno Macedo. Então, apenas 1 milhão de euros é o que separa Jorge Jesus do Flamengo, da proposta do Flamengo, a proposta do Míster, da proposta do Flamengo, neste momento. O Flamengo tem o sim do Jorge Jesus, mas tem que esperar por ele até junho e ainda depende da questão da resposta com relação à última proposta, ao teto que o Flamengo chegou de 6 milhões de euros. Você espera o Jorge Jesus ou não? Espera ele? Espero, papo, espero. Acho que vale a pena esperar sim. Colocamos um cara para dar continuidade, mas o cara é o cara. Ah, então, ó, tem que esperar. Eu vou perguntar um por um aqui. Espera ou não espera? Espera, porra, é o homem, caralho. Espera ou não espera? Sempre, esperar. O Landinho tem que contratar, esperar o Míster ou não? Deve ser, é o Míster. Espera, espera, mais um mês, um mês, um mês. Quatro meses sem técnico. Um mês e meio é pouco. Nós vamos ser campeão de tudo este ano, pô. E vem cá, coloca quem? Vem cá, coloca quem para ajudar lá o Mário Jorge? Oi? Coloca quem para ajudar o Mário Jorge lá. O Diego? Diego. Diego e Felipe Luiz. Felipe Luiz, Felipe Luiz. O Felipe Luiz está pronto. O Felipe Luiz tem experiência. Olha aí, a galera quer Diego, quer Felipe Luiz. Felipe Luiz, papo. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz. O Flamengo já passou a questão lá, a derrota no Campeonato Carioca já foi. Agora o Flamengo pensando na Copa do Brasil aqui em Maringá. E tem aquela situação, né? O Flamengo demitiu o técnico Vitor Pereira e foi um gás, uma injeção de ânimo aí para a torcida rubro-negra. Então eu agora vou falar mais uma notícia para vocês. É com relação ao atacante Pedro. O atacante Pedro, segundo o jornalista Ekrem Conor. Ekrem Conor, né? Mas segundo ele, o Pedro interessa ao Aston Villa. Eu estou com o meu amigo Mauro Santana aqui. Diz o Ekrem Conor que o Aston Villa está preparando uma proposta mirabolante pelo Pedro. Você acredita nisso, Mauro? O Ekrem Conor que é meio calzeiro, né? E gosta de roubar também notícias dos outros, né? Mas eu acho o seguinte, lógico que o grande jogador interessa a grandes clubes. E tem interesse, claro que vários clubes da Europa tem interesse no Pedro. Uma coisa é querer, outra coisa é chegar e levar. É completamente diferente. O Flamengo não tem interesse em negociar. Se pagar a multa, né? Se a multa é de 90 milhões de euros, aí leva. Você foi um que ouviu, que eu confiei, que ouviu o novo áudio aí sobre Jorge Jesus. É interessante ou não é? Interessantíssimo. Eu diria elucidativo. Quer vir. Ele quer vir. Agora, óbvio, vão falar, mas tem que pagar. Tem que pagar, óbvio. Meu irmão, grandes treinadores vão custar caro. Pagou 15 para um cara que não fez nada. A diretoria tem que aprender isso. O barato sai caro. Você quer trazer grandes jogadores, você tem que pagar grandes salários. Quer trazer grandes treinadores, tem que pagar também. Vale a pena esperar. Coloca o auxiliar indicado por ele, para ficar interino, até ele chegar. A gente ficou sem técnico até agora, não pode ficar mais dois meses, cara. Tem que falar ali. É isso aí. Esse é o pensamento. Então espera. E se tiver que pagar uns 3 milhões de reais por mês para ele e para a comissão? Tem que pagar. Pagou 2 milhões para o Vitor Pereira, que não fez nada. Genérico português. Exatamente. Por que não pagar isso ao Jorge Jesus? Se ele fizer metade do que ele fez em 2019, já está valendo. Pois é, metade significa ganhar ou brasileiro ou Copa Libertadores. Esse foi o Mauro Santana do canal. Mauro Santana, a gente aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, se despedindo de vocês diretamente de Maringá, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Pedindo a você que se inscreva no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e, claro, utilize o cupom PAPA nas lojas espaçorubro-negras.com.br e loja.flamengo.com.br. Valeu, galera. Um grande abraço. Fui! 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 Fui!